Hoje é uma live muito especial, teremos a presença dos dubladores da turma da Mônica. Vou dar uma olhadinha aqui se a turminha já está no ar aí, vamos ver se a turminha já chegou. Maravilha, pessoal, a turminha também. Achei que o Cebolinha estava fazendo um plano infalível, mas não estava, né? Quase isso, Mônica. Estava dando errado o plano, né? Maravilha, vamos começar pela dona da rua, Mônica, dublada pela Marli Bortoleto, ok? Boa noite, Marli. Boa noite, Alexandre, boa noite a todo mundo. Saudade de ver você pessoalmente, boa noite para todo mundo da live, um prazer enorme estar aqui. É o próximo, com 38 anos de profissão, a Angélica Santos, dubladora do Cebolinha. Prazer, Alexandre, muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que estamos os cinco aqui unidos fazendo uma live. Estou muito feliz que vocês conseguiram essa proeza, porque é difícil. O próximo que eu vou apresentar é o dublador do nosso Caipira do Coração, o Altieres Coelho, o nosso Chico Bento. Presente! Boa noite pessoal, boa noite, Alexandre, obrigado também pela oportunidade. A próxima que eu vou apresentar é a Elza Gonçalves. Magali! Boa noite, gente! Obrigada pela oportunidade, Alexandre, Marcelo. Agora eu vou apresentar o nosso sujinho predileto, o Cascão, dublado pelo Paulo Cavalcante. Tudo bem, gente! Agora eu vou apresentar o pai de tudo aí, né, o que fez a coisa acontecer, que é o nosso produtor musical e dublador, ele dublou o louco, o nosso queridíssimo Marcelo Souza. Oi, aí! Ó, já fiquei feliz que começou a live com a música do papai, né? Sim! E essa música tem muita história. Quando foi o teu primeiro contato com relação à dublagem? E qual foi o primeiro personagem de cada um? Tá, Angélica, por favor? A Maurício foi o meu primeiro personagem, porque eu era uma adolescente, né, comecei lá mesmo. E era a voz original, na verdade, né? Você me perguntar qual é o meu primeiro personagem, eu não lembro. Mas, assim, eu lembro do primeiro impacto com um personagem legal, por exemplo. E foi num filme que chamava Quem Vê Cara, Não Vê Coração, com uma Callie Cooke. Tem outro também, foi um pouquinho já depois, eu já tava uns anos, que era Buddy, Um Amor de Família, que também foi uma série... Eu comecei fazendo muito menino, né? É isso, na dublagem eu comecei fazendo menino. Depois que eu comecei a pegar alguns outros personagens. Marcelo, e você? Qual foi o primeiro contato com a dublagem? Eu não fui muito pra essa coisa de dublar, porque eu sempre vou fazer a trilha, mas eu acabei... É, eu acabei tendo alguns personagens... A gente chama o Marcelo toda vez, então. Mas, assim, a minha escola real, cara, de dublagem, é vendo eles, eu pequenininho no estúdio, vendo eles dublar, vendo eles fazerem, hoje, voz original, né? Então, assim, o Paulinho fazia um monte de voz engraçada, e aí eu achava o máximo, né, cara? A Elza, a Marli, eles faziam milhões de vozes, né? Eles fazem milhões de vozes, assim, né? Mas eu acho que a minha escola foi essa, foram eles. Aí eu faço uma coisa aqui, uma coisa ali, mas o meu negócio mais é a música mesmo. A primeira relação minha com o microfone, assim, muda tudo, eu vim do teatro, todo mundo aqui veio do teatro, e quando você entrava o microfone pela primeira vez, a colocação de voz, o volume que você pode dar, como você trabalha as intenções, muda completamente a relação do ator com o texto, com o personagem. Então, todo mundo que passou meio por isso junto. Sim, sim. A primeira coisa que eu fiz no microfone foi uma galinha. A gente voltou aqui no show da Maurício de Souza, que tinha uma galinha que não podia contar com a galinha cacarejando toda vez, eu dublava a galinha, eu já deixava o áudio da galinha pronto. Mas, assim, essa relação com o microfone muda muito o estado de cena, o se colocar, a gente tem um trabalho na voz, né? Então, assim, a gente vai aprendendo junto, então, a pergunta para mim calha mais assim, quando é que você viu mesmo, entrou no estúdio, colocou a voz, ouviu a tua voz, ouviu os personagens que você faz? Isso é muito interessante. Bacana, bacana. E você, Marlene? Então, eu comecei, o primeiro trabalho com a voz exclusivamente foi a Mônica, realmente. E a gente, sobretudo naquele momento, a gente teve oportunidade de, a gente criava a voz, né? Então, a gente fazia o áudio e, frequentemente, a gente tinha que dublar. Ou, então, aconteciam algumas vezes, principalmente filmes comerciais, de vir com um áudio guia e aí a gente tinha que dublar. E aí, isso foi uma escola muito boa de dublagem, porque, na época, a gente dublava na película mesmo, né? Então, a gente tinha, e não tinha, você ensaia, né? Você ensaiava, ensaia, ensaia, ensaia. Na hora que você vai dublar, você não ouve nada do original. E aí tem aquele, aí tem o rolo, né? Vai passando o numerinho, assim, dos pés do rolo, né? E vai... Aí dá um medo. E aí você entra. Então, era, porque hoje em dia, logo na sequência, foi possível você trabalhar com outros sistemas onde você ia ouvindo o som guia junto, né? Mas, na época, não era. Então, isso foi uma escola muito, muito boa. Aí, assim, depois da Maurício de Souza, a primeira coisa que eu fiz foi uma longa-metragem live action mesmo, do chapeuzinho vermelho, eu fazia chapeuzinho vermelho. Mas, na dublagem, na produção da dublagem mesmo, nessa indústria, quando você vai começando, vão te testando em pequenas coisas, até que você vai pegando papéis maiores, papéis maiores, e aí foram vindo várias outras coisas. Você vai fazendo pequenos personagens, porque aí é um ritmo industrial de trabalho mesmo. Então, assim, você vai sendo treinado, digamos assim, para chegar em papéis maiores. E aí, na sequência, acho que o primeiro papel maior que eu fiz assim foi Patrine. Eu fazia, na série Patrine, eu fazia Patrine. Aí, Sailor Moon, eu fazia Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco, e aí foi... E o Altieres, qual foi o primeiro contato aí com a voz? É, como dublagem também, meu primeiro personagem foi o Chico, mesmo até porque eu trabalhava, né, fazia parte lá do Departamento de Teatro da Maurício. Mesmo antes de dublar, já conheci a Angélica, Marli, o Paulinho. Então, a gente tinha ali uma relação bem próxima, né? Sempre estava vendo eles lá dublando no estúdio, o Marcelo também, porque eu era ator da Maurício, trabalhei lá 14 anos. O ano passado que eu me desliguei e vim para cá, para Orlando. Então, o primeiro personagem foi o Chico, realmente. E tem uma história, assim, bem bonita com o Chico, porque eu conheci primeiro o Chico Bento, antes da Turma da Mônica, e era uma confusão na minha cabeça. Eu não sabia que ele tinha relação com a Turma da Mônica, né? Eu assistia os episódios antigos, Olha a Onça, eu sou o segundo dublador. Até acho que vocês podem dizer muito mais sobre ele, tem mais propriedade para dizer sobre o nosso Dirceu, o Didi, que eu era muito fã dele. E ele se foi, infelizmente, deixando aí muita saudade para os amigos. E essa voz maravilhosa que é a do Chico. E eu tive essa honra, esse privilégio, acho que tudo de bom. Acho que caiu na minha mão, assim, porque... É um negócio que nem eu, às vezes, acredito que eu dublo o Chico Bento. Não, mas não caiu na sua mão. Você faz muito perfeitamente. É incrível. Exatamente. É muito, muito. Demorou, acho que, uns quatro anos para acharem o Chico Bento, a voz do Chico Bento. Porque a voz do Didi já era uma voz, tipo, parecida com a do Chico, né, cara? E ele chega muito, muito, muito próximo, assim. E hoje, cara, faz, assim, com a maestria bizarra, assim, que é muito gostoso. Moelza, e você? Foi com a Magali, né? Foi lá na Maurício mesmo, que a gente entrou. E, na verdade, eu, Marli, o Paulinho, a gente fazia no teatro, né? Os personagens. E havia outras vozes, né? Que faziam. E aí a gente foi convidada a fazer um teste, né? Para fazer, já que fazíamos os personagens. E aí deu certo. E aí também apareciam mais vozes dentro da Maurício mesmo, né? Que a gente acabava fazendo, a professora. Aí fazíamos alguns... Eu fiz alguns personagens aqui aparecendo, né? A professora do Chico, né? A mãe da Magali, a mãe do Cascão. Mãe do Cascão. E fora da Maurício, eu fiz algumas coisas, né? Na Álamo, que eu também não me lembro mais, que faz tempo. Mas eram pequenos papéis, né? Eu tinha um grupo de teatro, né? Que viajava, e a gente tinha muitos ensaios. Então, eu não tinha muito tempo de ficar no estúdio, de me dedicar à dublagem mesmo, em outros lugares, né? Então, ia ficando na Maurício, e ia fazendo o que eu também mais gostava de fazer, né? Era estar no palco, era estar cantando, era estar fazendo as coisas ali. Então, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Angélica. Angélica, fala para a gente qual que é a formação necessária para se tornar um dublador. Ele tem que ser um ator, ter o DRT de ator, né? Hoje em dia, sempre é bom fazer um curso de dublagem porque é muito rápido, não dá para você aprender no estúdio, né? A gente veio de uma época maravilhosa, né? Que não tinha nem curso. A gente gravava junto, então a gente assistia a essas esferas maravilhosas que existiam, que eram incríveis, e aprendia ali na raça, né? E por isso que tinha até poucos dubladores, porque, você vai falar, eu não sei a Marli, que começou assim nessa mesma época, eu suava frio, eu fazia balé, eu não saía do balé tão suada como eu saía de dublar com as esferas. Como que foi a adequação com relação a manter as gravações nesse momento de pandemia? Os estúdios fechados, não tinha que fazer, e tinha que manter as gravações. Eu, quando eu descobri que eles iam poder continuar fazendo algumas coisas, eu primeiro comprei umas espumas, taquei na parede, num quartinho que eu tinha aqui, mas tinha uma geladeira e um freezer que eu tinha que desligar. Aí eu falei, vai quebrar isso aqui qualquer hora, aí depois eu comprei um microfone pra começar, o computador eu já tinha, comprei fone, comprei tudo, aí eu comecei a olhar, passou um mês, dois meses, três meses, eu falei, isso aqui vai continuar. Aí eu fiz uma reforma na minha casa, fiz o meu estúdio, hoje eu tenho um estúdio, Aí, agora eu tenho um microfone, um fone legal, e aí foi melhorando, e assim, hoje em dia, obviamente que o estúdio faz falta, se encontrar faz muita falta, é diferente, muito diferente, mas tem suas coisas boas e tem suas coisas ruins, é maravilhoso você poder ficar na sua casa, com a sua família, tá de pijama, e eu tenho um cachorro idoso que tá muito, muito problemático, Alzheimer, então eu consigo ficar aí dando atenção pra ele, então assim, você sai de um estúdio às três e entra no outro estúdio às três, antigamente demorava no mínimo meia hora, 45 minutos de locomoção. Pra estacionar, né, achar uma vaga. Não, foi um processo de aprendizado. Na coisa da voz original também, você consegue gravar agora, uma pessoa tá em Portugal, outra pessoa igual o Thierry está em Orlando, nós estamos aqui, o técnico... Eu tô em Santo André? Isso é um ganho, né? Eu tô em Caçapava, rapaz! Eu tô em Caçapava, né? Tem muito disso agora, né? Mas praticamente tudo isso teve que ser inventado, né? Porque foi um processo, um procedimento que nunca tinha existido, né? E foi um susto, realmente, porque primeiro os estúdios todos pararam, e aí todo mundo achando que logo poderia voltar. E só que isso foi se estendendo, e aí os próprios profissionais, foi uma coisa descoberta e construída por essa área de profissionais, junto com empresas. Foi muito interessante. Eu acho até... disso eu não entendo, mas foram se descobrindo softwares para poder fazer essa gravação. Eu fico pensando que do outro lado foi um setor que também correu atrás para poder oferecer esse trabalho, né? Mas houve muita resistência da maioria dos dubladores, e a gente foi construindo junto isso, junto com o sindicato e junto com as empresas. O sindicato promoveu muitas conversas, que às vezes eram brigas, mas de uma maneira ou de outra foi se entendendo, as empresas foram trazendo equipamentos, e aí foram descobrindo os técnicos da dublagem, foram descobrindo o que funcionava, o que não funcionava, como se adequar a isso, como trabalhar, e isso foi sendo descoberto e construído de lá para cá, né? Tanto como resolver os problemas acústicos da casa, como qual o melhor microfone, qual o programa que você vai usar. Internet. Nossa, internet. Aliás, foi descoberto nesse momento. Ninguém nunca tinha pensado em fazer isso em larga escala. É evidente que principalmente locutores, e músicos, tem estúdio em casa muito bons, inclusive, só que a dublagem não funciona assim, por ser uma coisa industrial, assim, um filme ter 50 personagens, é uma coisa muito fácil. Então, você organizar 50 pessoas, cada qual na sua casa, e com um som compatível para todo mundo conversar, é um... É, é difícil. É um problema mesmo. E é o legal que a gente até conversou disso, Alexandre, quando a gente estava falando dos microfones, para todos terem o mesmo microfone, para o nosso som chegar igual para todo mundo. Para todo mundo. Exato. Então, isso aí é uma coisa muito legal. E uma coisa legal que eu achei desses microfones, foi vir com o Pro Tools. que é que já começa um processo completamente diferente para todo... Ou para o pessoal que não é técnico, ou não grava, mas para começar a se familiarizar com o software de gravação. Se precisar gravar um áudio, se precisar mandar alguma coisa, já mandando num padrão de qualidade muito bom, que é Pro Tools. Né, cara? Que todo mundo usa, que é tipo top. Então, assim, eu acho que provavelmente daqui para frente, as empresas realmente vão começar a investir muito nesse tipo de gravação em casa. Assim, me facilitou a vida e esses kits que a Maquita está fazendo, que são quatro kits maravilhosos, que é esse kit de microfone, kit com estúdio, kit para produzir, e eu estou usando real. Então, eu acho assim, eu acho que vai vir isso muito grande para todo mundo aprender a gravar, aprender a chegar ao som. Porque eu acredito que, por mais que volte tudo, esse negócio de estar em casa, que a minha Angélica falou, tem o lado bom, tem o lado ruim. Mas a gente otimiza muito o tempo, principalmente em dublagem, principalmente em trilha, principalmente em locução, coisas que a gente tem que fazer. Sabe, você meio, o horário fica muito melhor. Então, você pode ir lá passear com o cachorro, mas você pode entrar, botar uma camisa, você pode estar de cueca, não sei o quê, do pé no chão, fala, gravou, saiu ali, acordou, botou a touca, está penteado, entendeu? E está tudo bem, está mandando o negócio ali. E se a gente for pensar, é uma tendência, porque a Maki lançou esses bundles que você acabou de citar, que são quatro modelos, e mais microfones, fones, ela lançou em janeiro de 2020, então, não tinha pandemia, lançou esses kits, então, só para vocês entenderem, já é uma tendência, que o mercado já estava solicitando isso. a pessoa ter o estúdio em casa, ter essa praticidade, então, eu achei bem interessante isso, e a Maki aproveitou, né, a pandemia que todo mundo ficou em casa, se preocupou com essa questão da qualidade, que é o principal de tudo, não adianta ter um microfone, um fone, uma caixa de som, e o negócio não está tendo qualidade, que é o que vocês precisam, então, foi onde que eles, né, se preocuparam, e prezaram com relação à qualidade da Maki, quem conhece a Maki sabe disso, e trouxe para todos esses equipamentos de estúdio, isso é mais importante. Não, sensacional, é o que eu falei para você, né, cara, a Maki, eu conhecia ela como a coisa da estrada, né, tipo, me acompanhava antes de eu saber que a Maki, o que era uma Maki, né, e esses kits eu achei muito legais, porque, assim, eles chegam com o Pro Tools e o Kit Waveform, que são plugins para quem quer gravar, e o software da Ike é o Pro Tools, que realmente é uma das referências, e todo kit vem com microfone, ele vem com cabo, ele vem com tudo, que isso é muito legal, porque você vai ligar... Você vai comprar um cabo, comprar um plug, um pedestal, Angélica, amor, o pedestal, quando ela... Olha que coisa, é completa, é completa. Eu vou te falar, o meu pedestal, antigamente, era assim, às vezes eu estava distraída, Eu só fazia assim, pah! Era esse esperador! E dependendo da bancada, ele tem... Você pode crescer um pouquinho aqui. É, tem ajuste de altura, exato. Tem ajuste de altura. Ajuste de altura, o kit que eu tenho, que é o kit que é aqui, vou mostrar para vocês, que é a interface, que está aqui, cara, é incrível, cara, é incrível. E ela que você grava, você bota monitor, você bota as coisas, e outra, o cabo, cara, isso é sensacional, vem com todos os cabos, precisa ligar. O cabo do microfone, que é importante, cabo para você ligar as caixas, que é importante. Isso aí, cara, eu falei para você, né, Alexandre, meu amigo, que está morando nos Estados Unidos, ele me... Comprei caixa! Falei, legal, eu não consigo ligar, eu falei, mas vem com o cabo? Não! E aí, que cabo que é? Saí para comprar. E ele ficou numa desilusão, cara, que ele postou lá no Instagram dele, aquele negócio todo, aí ele falou, cara, eu não estou conseguindo ligar as caixas, eu falei, claro, não vem com cabo, né, cara, não vem com cabo, né, cara? Isso eu acho que a maquia, assim, deu um tiro, certeiro, cara, você não se preocupar, você cata tudo, e vem todos os cabinhos, tudo bonito. Isso aqui eu achei muito fofo, do microfone, ver a aranha, né? É, aranhazinha assim, é ser muito bonitinho, muito legal. Então, assim, aquele negócio, né, cara, a gente está, a gente está bem na fita, a gente está bem na fita. Que bacana. Marcelo, deixa eu aproveitar, deixa eu fazer uma pergunta agora para você, com relação à trilha, né? Curiosidade, como é feita essa captação? Você recebe o áudio de cada um, eles gravam em um software, te mandam online, você gera algum link para eles, como que é feito isso? Uma curiosidade, eu acho que de todo mundo que está assistindo, pelo menos minha, né, que não tenho tanto esse contato na parte de cinema, de filme, de dublagem, eu queria entender um pouco mais como é feito essa parte de efeitos, eu escuto muita coisa, Turma da Mônica, não é de hoje, o Marcelo sabe disso, sou fãzassa do Chico Bento, falei e pronto. Não é fã, não é fã, é fã, é fã. Quem não é? Ele é fã. Então, na verdade, cara, você está falando de trilha para o quê? Na pandemia ou a trilha geral? Dos filmes gerais que você, no caso, produz, tanto da Turma da Mônica, como da Authentic Game, que você falou, do teu trabalho com relação a produtor musical, como é feito isso? Você recebe essa trilha online, é gravado no software, você recebe o projeto, como você junta isso e monta o que a gente escuta? Então, na verdade, assim, quando não era pandemia, a gente sempre tem um briefing do que vai fazer, né? E na Maurício, eu tenho essa, a gente faz muita coisa para o teatro, né? E eu recebo um briefing do Mauro, da peça, mas ele me deixa muito livre para criar, né? Para criar as músicas, porque eu acho que essa minha escola de teatro, é que eu falo, é diferente, porque como eu convivi muito com eles, né? Eu passava atrás, né, Angélica? Enquanto você dançava de Mônica, eu passava atrás correndo, eu tinha uns, sei lá, uns oito anos, então, para mim, é muito, é muito, é uma escola que veio, veio na brincadeira, né? É muito natural, para mim, música, trilha, mas eu fui descobrindo isso com o tempo, porque eu queria tocar guitarra, eu queria tocar, cantar, fazer solo instrumental, de repente eu comecei a me ver fazendo trilha sonora, criando dingo, criando música, que isso é uma escola do meu pai, né? Sem querer, né? Da minha família, que eu estava ali sentado no estúdio, quando eu vi, eles estavam tocando aqui em casa, eu lembro que quando chegou a primeira, primeira, era do Romê e Julieta, que era uma máscara gigante, que ficou em casa, era muito grande, eu achei essas fotos esses dias, eu vou mandar para vocês, era um cabeção gigante, assim, ó, e aí a gente colocava aquilo, e ficava no quarto lá, tipo, da Renata, meu, e a gente colocava a cabeça, e ficava com a cabeça, tipo, mas era uma coisa muito pesada, então, assim, e eu lembro disso, então, a minha escola, eu acho que de teatro, né, de música, de trilha, vem daí, de se criar essas coisas, e isso, isso está, lógico, isso veio dentro de mim, e eu recebo as coisas, e eu vejo muito assim, eu vejo, sempre eu vejo uma coreografia na minha cabeça, eu não vejo música, eu vejo a coreografia, eu vejo peça, né, e, então, assim, eu acho que, é daí, essa escola deles mesmo, vendo eles, foi a minha escola real, eu fiz depois curso, fui fazer curso de música, eu fui fazer curso de música eletrônica, fui fazer, mas, eu acho que, que é a essência, né, é do tio, que a gente via tocar, né, daquelas coisas que a gente passa meio batido, porque quando a gente começa a falar das coisas, a gente fala, ah, eu vi o espetáculo da Broadway, que, mentira, na real, você viu essas pessoas lá atrás, te ensinando isso tudo, a sua mãe, o seu pai, o meu avô, que pegava o violãozinho e ficava tocando, bate agora, mais um pouco, outra vez, obrigado, era isso, a Marli, de Mônica, o Paulinho, de Cascão, Elza, de Magali, a Angélica, de Mônica, são essas pessoas, o próprio Altieres mesmo, que fazia personagem, e, assim, a gente tem a mesma idade, ele é mais novo, mas, assim, são pessoas que te ensinam, porque estão perto de você, e você acaba, não é esquecendo, mas você acaba dando nome, ah, meu, ah, fala do Lulo Santos, fala do Tom Jobim, fala do Joe Coltrane, mas mentira, esses caras chegaram depois, na sua vida, porque a sua base real mesmo, são essas pessoas que estavam do seu lado, meu pai, todos porrento, gritando, aquela coisa, mas ele foi uma base pesada ali, que me ensinou, tudo, tudo aquilo, sabe, minha mãe me mostrando vídeo, na cultura, olha que legal, Altamirio Carrilho tocando, olha, não sei o que, essas coisas, Nelson Gonçalves, Dick Farney, então, aí você começa a ver musical, você começa a ver as coisas, eu acho que essa é a escola, que na hora que você começa a entender tudo, né, aí você começa a soltar isso pra fora, então, eu acho que a minha escola de trilha, é exatamente essa, são essas pessoas que estão aqui, que eu tenho que agradecer, assim, do fundo da alma, que eu agradeço sempre, são muito importantes na minha produção musical, na minha criação musical, ótimo, bacana, né, e estar trabalhando com eles hoje, é uma coisa muito, muito gratificante, né, porque eles ensinam até hoje, isso é fato, sabe, e eu falo isso, e eu falo isso real, entendeu, são pessoas que, de tudo que eu sei, pode ter certeza que tem muita porcentagem disso, na minha história musical, na minha história de dublagem, ou de voz original, ou seja o que for, sabe, são pessoas que você olha e você quer imitar, sabe, eu quero falar igual, eu quero fazer igual, eu quero, eu quero estar ali com eles, né, cara, então, né, então é isso aí, é isso aí. Isso é natural, né, a gente sempre quer imitar um personagem que a gente gosta, isso é interessante o que você falou. Com certeza, com certeza, o próprio Paulinho, às vezes eu faço o Cascão cantando, e eu acho que, e aí, mas é aquele negócio, o quê? De ficar imitando ele, mas eu gosto que ele vá cantar, porque a gente se diverte, entendeu, aí, aí eu sou, na verdade, um duplê, nas partes perigosas de umas notas, eu sou o alto tune que não tinha, ou na verdade, na verdade, desde Miami, né, vocês fizeram essa dupla aí, a dupla dos Sburns, e assim, e é uma coisa assim, que não tinha o alto tune, o alto tune veio depois, sacou? Então, era assim, o Cascão cantava, e aí tinha a parte perigosa, aí entrava eu, ai, lá em cima, tal, aí beleza, aí ele continuava, aí, vai lá, aí, então era a mesma coisa, o Chico Bento também, fazia cantando, mas aí vem o alto, ao alto e canta, aí beleza, eu não preciso me preocupar com isso aí, aí depois ele vem e canta, tudo certo. Bacana, legal. Deixa eu aproveitar aqui, Marcelo, voltar a falar, olha só, só para reforçar com relação ao cupom, Turma da Mônica, vai ganhar 10%, só que a gente vai ter que colinagem até o dia 20 do set, tem que colocar lá, na hora da compra, vai aparecer lá cupom, coloca o nome Turma da Mônica, tudo junto, vai ganhar os 10%, tá bom? Já era, aí, você ganhou, hein? Maravilha. 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 Você já mandou 10, se o Santos veio, você não conseguiu o Santos agora, viu o Santos, chegou, eu que mando aqui, eu boto 10. Infelizmente, temos que finalizar, eu quero que vocês deixem uma mensagem aí para todo mundo, o que vocês esperam do mundo, como o Farah, as máscaras já caíram, o que vocês esperam do mundo, das pessoas, pós pandemia? Pós pandemia. Olha, vou te falar, bom, eu espero realmente que o pessoal ainda continue se cuidando, porque ainda está um pouquinho, parece que está chegando no fim, mas ainda não chegou, né? Eu acho que vai ter bastante coisa ainda. É, eu acho que tem que continuar se cuidando, não vejo a hora desse país ter uma pessoa decente no poder, não vejo a hora de poder encontrar meus amigos, não vejo a hora de estar todo mundo, assim, tranquilo, no sentido de, sem correr perigo, sem correr risco, porque eu acho que já morreu gente demais, e, né, essa pandemia, como a gente estava falando, e eu acho que o Paulo falou, e é verdade, a gente acabou descobrindo quem são as pessoas, a gente achava uma coisa de uma, achava, hoje ficou muito claro, né, então, e houve uma coisa muito interessante, que para mim foi muito importante, que, gente, a solidariedade foi uma coisa muito presente nesse tempo todo, e eu fiquei muito feliz de saber que existe, sim, muita gente boa no mundo, né? Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. Sim, sim. É isso. É verdade. E espero que a gente se encontre logo. A Angélica está se cuidando bastante, né, Marcelo? Tivemos lá, e ela nem recebeu a gente. Não recebeu. Não recebeu. Não recebeu. Ela mandou o cachorro, o cibuca levantou, levantou do seu leito, estava doente, fez assim, eu com o microfone assim, eu falei assim, aí o Alexandre nem saiu do carro, ele falou, não me medo, cara, você falou que conhece o final, ela não vai descer. E ela estava mal tirada. Como é que é? Eu apertando o negócio, eu não quero acender, eu não quero acender, eu não quero acender. Falei, não me lembro, fica curtindo. Vamos secando por aqui. Marcelo, muito obrigado. Marcelo, obrigado. Gente, obrigada. Obrigada por tudo. A gente arranja a Cristina e agora os personagens. Oh, oh, oh. Meu choc. Oi? Meu choc. Acabou a gente inteiro. Tchau, Alexandre. Tchau, Alexandre. Muito obrigado, pessoal. Xenete. Obrigado a todos vocês. Vocês seguem muito, viu, gente? Obrigada, meu choc. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, pessoal. Vamos cuidar, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.